Fala galera, estamos aqui na CCXP 2022 para mais um Pocket Pitcast, hoje com um convidado muito especial que é o Rafael, produtor de conteúdo, que vai contar bastante coisa pra gente do que tá rolando aqui na feira. Rafael, se presente, por favor. Fala Sérgio, prazer estar aqui. E aí galera, como é que vocês estão? Eu tenho um canal que chama HQ Você Precisa Saber, um canal que fala de quadrinhos clássicos, já tô nichando porque o quadrinho tá ficando um negócio nichado. Exato. O pessoal mais velho que lia aqui hoje em dia que tá sustentando a mídia, então resolvi focar e aqui tem lendas aqui no Artist Valley. Lá eu fui lá trocar uma ideia com eles. Que legal, né? Porque aqui no Artist Valley a gente tá trazendo esse ano muita gente das antigas, muitos grandes desenhistas, grandes roteiristas dos quadrinhos, né? Quem que você já viu? Quem que você tá ansioso pra ver? É, eu tinha três alvos esse ano aí, que é principalmente o Jim Starling, né? Que é o criador do Thanos, da Gamora, do Drax. O Mark Waid, que é um cara sensacional, fez Capitão América, Reino do Amanhã, um monte de coisa clássica também. E peguei também do Jim Xiong, eu não sei se eu falo certo o nome dele, Xiong, que fez bastante coisa e também fez Jovens Vingadores, um monte de trabalho importante aí. Consegui pegar, foi bem legal e tô satisfeito já com a minha parte nerd de quadrinhos, já consegui falar com isso. Já tá, já tá feito, né? E você tá vindo, é o primeiro dia que você vem na feira, você vem em outros dias também? Eu vim na Spoiler Night, ontem e hoje. Agora pra frente acho que eu não venho mais. Entendi. É, já fiz a cobertura que eu queria fazer aqui pro canal. Legal, legal. Já quero falar daqui a pouco, vou conversar um pouquinho com o Leonardo Raveg, que é o editor da Panini, que publica os quadrinhos aqui. Sim, que legal. Então tô fazendo as minhas pautas aí. Exatamente, né? Cobrindo bastante essa parte dos quadrinhos, principalmente dos quadrinhos clássicos, que estão voltando, né? A Panini tá lançando muitos encadernados, muitos omnibus, né? Tipo, pra gente poder conhecer mais, né? Esses quadrinhos mais antigos. Tá inteirado, hein? É, tá vendo só, rapaz? Muito quadrinho. É, eles tão resgatando muita, muita coisa. Uma época atrás até, a gente tava reclamando um pouco que não saía tanto clássico, mas eles entenderam realmente como um nicho importante do mercado. Sim, sim. Reestruturaram a estratégia e tá muito legal. É legal, tava vendo até que em breve vai lançar um grande clássico dos X-Men, que eu adoro, que eles vão trazer, é o Deus Ama, o Homem Mata, não é? Que vai chegar, que é muito legal, que eu leio essas coisas tudo indo. Aqui em São Paulo tem a Gibiteca em fio, né? No CCSP, aí eu vou lá ficar por dentro desses mais antigos, né? Que legal saber que você curte essas coisas. Eu adoro. Eu adoro, eu adoro esse quadrinho aí que você falou. É muito bom, né? É um clássico mesmo dos X-Men. Sim. Estão resgatando agora, vem Tropa Alpha e um monte de coisa que eles estão trazendo. Sim, sim. E aí é muito legal, né? Porque muitas pessoas não têm a oportunidade de ter uma Gibiteca na sua cidade, etc. E aí grandes editoras trazendo isso, de alguma forma, acessibiliza também, né? Para as pessoas poderem ter acesso a esses clássicos, né? Com certeza. Eu acho que tem que ser divulgado. Acho que quadrinhos é uma arte, tem que ser mantida, né? Eu acho que hoje em dia existem outras mídias, tem Game. Sim, sim. Mas isso, eu acho que não pode morrer. É um negócio... Eu cresci, né? Como esse molequinho que é na banca, lendo quadrinho. Eu gostaria que meu filho no futuro também tivesse esse hábito de ler. Eu acho que é muito legal. Sim, sim. E você acha que esse sucesso que o universo cinematográfico da Marvel, etc, tem feito, tem trazido essas novas gerações para os quadrinhos clássicos? Olha, a gente esperava que sim, mas eu acho que não tanto. Não tanto, né? Porque eu acho que, assim, os filmes são um sucesso estrondoso, mas não necessariamente converte leitores. Exato. A galera vai para outras mídias onde tem esses personagens, games, e os quadrinhos, não necessariamente o que acontece neles é o que está acontecendo nos filmes. Exato, é bem diferente em muitos momentos. E quando adapta tudo também, as pessoas que já liam antes não gostam tanto. Gostam tanto, né? Então, eu acho que está difícil de criar novos leitores para a mídia, né? Sim. É um desafio que eles estão tendo aí. Espero que consigam mesmo. Se você ficar só com essa galera das antigas, logo, logo vai morrer todo mundo. Exatamente. E acabou, então. Precisa renovar o público. Renovar o público para poder perpetuar, né? Também essas histórias. A gente tem grandes roteiristas e artistas das antigas, né? Que não estão mais entre nós, mas que as artes ficam. E aí a gente tem que seguir, né? Por aí. Exatamente. Velho, muito legal. Obrigado por ter vindo falar com a gente. Eu te agradeço. Onde as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho? Galera, eu tenho um canal chamado HQ Você Precisa Saber. É só digitar assim no YouTube, vocês já vão achar. Falo de quadrinhos clássicos. Eu sempre procuro formatos diferentes do que aparece por aí para não ficar mais do mesmo, né? Só fazer uma resenha. Ah, exato. Eu estou lá para trazer conteúdo, informação e uns formatos diferentes. Vocês podem mexer ali. Tem também no Instagram, HQ Você Precisa Saber, e também no Facebook. Mesma coisa. Obrigado. Show demais. E óbvio que você não vai sair daqui de mãos vazias. A Piticas também preparou aqui um kitzinho para você, para você levar, tá bom? Que maravilha. Que lindo. Obrigado mesmo. Imagina, tem um Fuca, exatamente. Estamos aí. Muito obrigado. Galera, é isso aí. A gente está com o stand da Panini aqui, com vários quadrinhos incríveis, principalmente para quem curte essa parte mais clássica da Marvel, da DC. Muita coisa boa chegando. A CCXP segue. Vai ter ainda muito mais programas, convidados especiais aqui para a gente poder trocar essa ideia. Então, ativa o sininho e vem com a gente na cobertura da CCXP 2022. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.